Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês aquele comportamento que a gente tem na água quando você percebe que o nado não está fluindo alguma coisa está acontecendo então são várias coisas que acontecem que podem estar afetando a sua performance o seu deslocamento é o que nós vamos ver depois da vinheta E aí pessoal, é o seguinte pessoal muitas vezes nós quando estamos treinando nós sentimos que nada funciona começa a ficar meio complicado o deslocamento você cansa um pouco mais rápido você sente uma fadiga muito grande e muitas das vezes você acha que a técnica não está legal o deslocamento está ruim porque o seu nado ainda não está aprimorado então você se sente desconfortável até para deslocar e fazer as séries Bom pessoal, é o seguinte existem vários fatores que podem contribuir para essa sensação para esse incômodo na hora que você está se deslocando em qualquer nado o primeiro incômodo é a desidratação quando você está treinando você desidrata muito na água porque você está queimando lá as suas calorias sua energia e sua temperatura sobe um pouco porque você está fazendo séries de intensidade então você vai suar você vai transpirar na água a gente não percebe porque nós estamos no meio líquido então isso fica um pouco mais complicado de se perceber não dá para perceber mas é importante vocês entenderem que é necessário hidratação eu já falei isso em outros vídeos mas a hidratação ela é um ponto chave para você manter sua técnica manter sua disposição muita gente usa suplementos alimentares tipo isotônicos para se treinar isso é absolutamente importante você vai perceber que vai melhorar um pouquinho o seu desempenho então isso é uma das coisas um outro detalhe também importante imagina você você vai ter um treino um pouco mais intenso e aí você não se alimenta direito você não consome carboidratos você precisa de carboidratos para gerar glicose para virar glicogênio e para a musculatura para você ter energia então você faz uma alimentação muito pobre aí acaba tendo algum problema em relação à força a fazer força na área então você sente também sente que não rende outra coisa temperatura da piscina cara se você tentar nadar em uma temperatura muito alta uma temperatura que não é de treinamento tipo uns 26, 27 graus você vai superaquecer é como se fosse um carro com um radiador furado você superaquece e aí você vai ter com certeza problema de desempenho isso é perigoso também porque mexe com o seu corpo todo agora você imagina essa situação desidratado sem ter comido direito e aí a temperatura da água é muito alta essa é uma série de combinações que vão dar tudo errado você não vai render no seu treinamento agora se você se alimenta direito hidrata muito bem e tem lá uma temperatura ideal para se treinar fantástico você consegue terminar o seu treino e render vai render muito 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 melhor isso é muito bom porque você não corre o risco de perder toda a série perder o seu rendimento ou até mesmo se machucar porque você com essas condições você tem uma probabilidade muito grande de se machucar porque o indivíduo em fadiga ele vai tentar executar qualquer tipo de movimento vai sair fora dos ângulos ideais porque quando você está na técnica com ângulos ideais você gera um pouco mais de força você sente um pouco mais a musculatura trabalhando e se você não estiver bem encaixado pode ser que você faça algum gesto algum movimento fora meio do padrão aí machuca bastante então para não correr o risco para você treinar direito para você ter uma boa performance é importante você hidratar se alimentar e tomar cuidado com as temperaturas as temperaturas não só a muito quente mas a muito fria também vai fazer com que você tenha um desempenho mais baixo por incrível que pareça a temperatura muito fria você corre o risco de ter uma hipotermia então isso é complicado isso daí vai fazer você desequilibrar totalmente seu organismo então não é legal então pessoal cuidar do treino não está só relacionado a cuidar das séries de treinamento da técnica do nada propriamente dita mas você precisa também cuidar dos outros elementos que compõem o treinamento que é a dieta a hidratação o cuidado com os materiais precisa ter cuidado por exemplo imagina você treinando está treinando forte aí você resolve utilizar ferramentas como palmar equipamentos que vão gerar um pouco mais de força se você está nesse quadro de desidratação etc e tal e vai colocar lá ainda um instrumento para fazer mais força você não vai ter uma boa performance você pode se machucar então tome cuidado com o seu treino tome cuidado com as estratégias que você utiliza para se treinar é importante estes ajustes e os ajustes tem que estar bem encaixados em todas as suas movimentações essa foi a dica de hoje eu espero que vocês tenham gostado para quem já é inscrito dá o seu like e para quem não é inscrito ainda se inscreva no canal para fortalecer o canal ainda mais forte abraço e até os próximos vídeos e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma